cadê o fogo de Deus? oh, graça oh, graça oh, graça oh, graça EURE CREAC SEO Jesus vivo estás Tu és a vida e a ressurreição PO! UUH! Tu és aериão da canção Só pra minha vida não faz Tudo o que eu preciso sabe Deixa, deixa, deixa ele te levar, deixa ele te levar Vai lá baixo, xereta lá baixo Eu creio que eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só